Dani Bonato, mais uma vez, participando do programa e hoje a gente vai falar sobre Botox. Tudo bem, Dani? Tudo bem! Dani, eu não sei se pergunto pra você, mas algumas pessoas já comentaram comigo Ah, eu faço Botox desde os 25. Tem gente que faz, na minha opinião, muito jovem. Eu queria que você falasse isso. Uma pessoa que faz a partir dos 20, 25 anos, como é que ela vai chegar aos 50? Boa pergunta, né, gente? Esse tema é ótimo. Bom, na verdade, primeira coisa, não existe uma idade para iniciar. Então, por exemplo, eu tenho que começar com 25, com 30, com 35. Quando você tiver as linhas de expressão marcando na sua pele, você já precisa iniciar. Então, tem paciente, principalmente loiro, de olho azul, fototipo claro, que às vezes precisa começar com 25. Já tem outros que com 30, 31. Aí vem a história da folha de papel sulfite. Vamos buscar a folha lá pra gente mostrar. Quando a gente marca as rugas na pele, é como se fosse amassar uma folha de papel sulfite. As rugas marcaram na sua pele. Aí você quer tentar esticar. Esticar pra voltar a isso aqui, ó. Então, você pode, gente, por mais que você tente desamassar, essas folhas nunca ficarão iguais. Nunca mais volta isso. E é a mesma coisa a sua pele. Se você vincou demais, dificilmente nós vamos conseguir deixar ela lisinha. Então, a vantagem da pessoa começar antecipadamente é que ela é a folha de papel. Eu tenho 30, ainda não tenho sinais, começa porque ele vai aparecer. Você só tá começando antecipadamente pra preservar a sua pele. Pra preservar a sua pele. Isso, íntegra. Então, eu, como exemplo, comecei com 29, né? E as minhas linhas de expressão não marcaram. Ou seja, eu consigo manter a pele lisinha. Quando eu tiver 50 anos, eu já estarei fazendo Botox há 20 anos, né? E como que eu vou estar? Eu vou estar bem, gente. Porque o efeito, ele não acaba. É claro que você vai envelhecendo, você vai tendo um pouquinho mais de flacidez. Vai precisando de outros tipos de tratamentos. Vai precisando de outras coisas. Aí o Botox só, você tem 40 anos só, a toxina botulínica não adianta mais. Você precisa de outros procedimentos. Mas você vai estar sempre bem. Você vai estar se mantendo bem. Com o rosto menos flácido, né? Menos pesado, com linhas não marcadas. Tudo bem, você vai precisar de outros tratamentos, como eu disse você. Mas essa parte do Botox vai estar muito bem preservada. Muito bem preservada. Porque ele te ajudou a não vincar, a não fazer essas profundidades. E ele vai continuar funcionando, gente, normalmente. Tem vários estudos científicos mostrando que a gente não produz alto anticorpos. Ou seja, com o passar do tempo, isso não seria mais eficaz. Então, os estudos mostram que isso não acontece, né? Se respeitar os intervalos de aplicação. E é aquilo que o paciente fala. E se eu quiser parar de fazer? Eu não quero mais fazer. Ok. Você vai voltar a ser como era antes. Você não vai ficar... Ah, eu vou ficar mais enrugada? Não. Vai voltar o que você tinha antes. Que essa pergunta, ela é muito frequente. Ah, mas de repente, se eu não quiser fazer mais, o meu rosto vai cair? Não. Você vai voltar a ser como era antes e vai envelhecer normal. Processo normal. Na verdade, o Botox paralisa, segura as tuas linhas de expressão. Ou seja, te deixa mais harmônico, mais lisinho, mais bonito. Eu parei de fazer esse ano, eu não quero fazer. Ok. Perde o efeito e aí o rosto, devagarinho, vai voltando normal. As linhas voltam. As linhas voltam, a musculatura contrai novamente. Então, você não vai ficar mais enrugado do que você era antes de começar. Não. Vai voltar a ser como era. Mas, com o passar dos anos, é óbvio que você vai adquirindo flacidez, outras condições, a pele perde gordura, perde colágeno, que só a toxina botulínica não resolve. Aí entram os equipamentos, os bioestimuladores, os fios, né? Então, você está falando que é uma forma até preventiva da pessoa começar. Ela não precisa esperar, porque o normal, quer dizer, essa geração nova, né? Ela já vem com essa outra mentalidade. Isso. Porque até o Botox se popularizar, digamos assim, era para quem tinha as linhas de expressão, e vai lá e faz e estica. Hoje, já estamos trabalhando numa história de prevenção. Numa história de prevenção. Porque, antigamente, gente, há muitos e muitos anos atrás, o que se fazia? Você esperava o rosto cair para ir lá e fazer um lifting cirúrgico, né? Assim como o cabelo. Esperava perder todo o cabelo para daí fazer o implante. Hoje em dia, isso não é mais praticado. A gente tem tratamentos preventivos, né? Hoje em dia, o paciente começa com 28, 30 anos, que é o grande objetivo. Não chegar com o rosto muito marcado, que é o raciocínio da folha de papel amassada. Não chegar com o rosto muito marcado, para daí, então, começar. Começar com 28, 30 anos, você vai precisar fazer pouca coisa, poucos procedimentos. E vai se mantendo com o rosto leve, jovial. Como a gente estava conversando sobre idade hoje, que esse ano eu vou fazer 38. Então, eu estou me sentindo muito bem e mantendo procedimentos de uma forma leve. Você não sentiu a pele vincar e tudo isso, né? Eu não senti, porque estou sempre cuidando. Então, se você tem 28 ou mais, começa a olhar no espelho, consulta uma dermatologista, um médico. E aí, você vai ver se é a hora de você começar com o preventivo. Porque sempre quem previne, se dá melhor, né? Você está cuidando, o nome já diz, né? Prevenção. Aí, você vai envelhecer com qualidade. Com muita qualidade, leveza, beleza, né? E elegância. Mas isso é uma coisa agora que eu olhei para você e lembrei. Tem gente que faz uns exageros, né? Que você vê que a pessoa fez. Como é que tem a mão, o equilíbrio disso? Eu acho que você tem que se alinhar com o seu médico, né? Porque você vai conversar com ele e você vai ver qual é a linha de raciocínio dele, qual é a forma de trabalho dele. E ela vai se adequar a você. Porque isso tudo você tem que, como eu disse já em todos os tratamentos, a gente comenta que procure um médico para fazer qualquer parte que você for fazer do seu corpo de cuidar esteticamente. Porque isso é muito importante e a pessoa tem equilíbrio, tem estudo. Ela vai fazer aquilo de acordo com os seus traços, enfim, com o alinhamento. Isso, mantendo a naturalidade, né? E alinhando a expectativa com o paciente. Hoje em dia, o que eu recebo de paciente todos os dias é assim. Quero 100% de naturalidade. É o que todo mundo busca. Quero me parecer bem, mas não parecendo que fiz algo, né? E é possível. Super possível, é o caminho. Muito bem, então vamos cuidar da prevenção em todos os sentidos. Hoje a gente falou sobre Potox. Obrigado, Dani. Obrigada.